E aí, YouTube espectadores, tudo bem? Bom, esse é mais um episódio do Minecraft cheio de mods e hoje eu tô começando o virado para a cama porque eu fiz mudanças enquanto estava em off. E olha só, primeira coisa, eu consertei a janela. Lembra que o Creeper explodiu aqui, quebrou minha janela, quebrou tudo e eu coloquei Cobra Stone só pra tampar buraco? Depois eu botei isso aqui e esqueci de botar a janela. Ok, essa é a primeira mudança. Segunda, eu botei uma porta aqui finalmente e... Troquei todo aquele cobestone por pedras de tijolos. Outra mudança que eu fiz aqui é aqui na sala do Towncraft. Eu organizei, né? Tirei aqui toda aquela bagunça de tubo passando por baixo, dando volta e coloquei assim. Aqui vai ficar o cristal. Ele vai passar direto pra aqui, pro recipiente. E vai ter essa linha aqui toda de produção, que a gente faz o que a gente quiser com ela. Outra mudança que eu fiz foi aqui. Eu trouxe essa área um pouco mais pra cá e trouxe também esse... o Quais Itum pra cá. Por quê? Porque aqui eu vou colocar livros e eu sei que o Quais Itum, ele funciona melhor tendo livros em volta. E é por isso que tem essa terra toda aqui. Essa terra é a marcação do livro. Aqui eu vou botar uma mesa de encantamento e temos um Wisp preso aqui. Provavelmente na hora que eu tava trocando o telhado. Peraí. Esse aí, olha só, consigo pegar ele. Será que eu... Trazer ele pra cá. Vem. Ah, ele ficou preso na porta. Vem. Vem. Perfeito. Um Wisp na sala de TomCraft. Legal. Continuando aqui na minha lógica. Aqui eu coloquei essas duas mesas de trabalho aqui. Por quê que eu botei duas mesas de trabalho? Porque aqui eu vou melhorar elas para aquela Project Table. E então eu vou testar ela aqui só para... Como preparação, né? O Quais Itum, ele tinha feito alguns itens. Que eu coloquei aqui. Enquanto eu... Toda vez que eu passava perto dele com um monte de cobastona. Eu botava cobastona ali para ser processado. Ele fez sete fragmentos de conhecimento perdido. E um fragmento de conhecimento proibido. Perdido. Não, esse não tá perdido. Só proibido. E a gente vai trabalhar com ele já já. Aqui outra mudança foi que... É, aqui não tem tanta mudança assim. Só mudei o teto, as paredes. Fiz essa área aqui, né? Que quem não lembra, eu posso vir aqui com... Essa coisa aqui. O Ranch, né? A chave. E pedir qualquer item que eu quiser. Que estiver dentro dos mesmos baús. Aqui, ó. Também não tem muita mudança. Além das paredes e tal. Aqui eu fiz um pequeno vidro. Porque eu... Toda hora eu queria saber como é que tava o carrinho ali. Agora eu posso ver. Eu troquei todas as... Terras e etc. Aqui por pedra lisa. Aqui eu não vou botar essas outras tijolinhos. Porque eu acho que não tem necessidade. Eu coloquei esses tap doors aqui. Pra evitar que eu caia lá embaixo, né? Assim eu posso olhar. Assim e tal. Eu não caí. E um detalhe. Eu corrigi um erro que eu tinha. Tinha um erro na minha configuração. Que fazia com que o Smart Moving conflitasse com esses Elevator Rails. Ou seja, toda vez que eu andava nele, eu caía. Mas se eu caísse muito rápido, eu não levava dano de queda. Por quê? Isso aqui a gente pode usar sim como escada. Só não tava conseguindo usar como escada. Porque o Smart Moving estava conflitando. Agora eu posso descer aqui numa boa. Tá vendo? E aqui eu tava pegando, né? Todos os... Esqueci o nome disso. Os mármores. Que eu usei pra aproveitar no meu telhado. Agora eu vou aproveitar que eu tô aqui, né? E fechar essa parte aqui que eu vi um montão de bichos caindo. Assim. De um jeito que eles não passem. Se eu segurar Shift, eu não desço. Isso é muito bom. Antes, a única forma de eu descer era por aqui, ó. Tinha que cair aqui. Aí eu botei isso aqui também pra evitar que os bichos entrem. Eu acho que zumbi não pode quebrar isso aqui. Por isso que eu coloquei essa tap do ar. Dessa forma. Eu descia lá embaixo. Depois voltava tudo aqui por aqui. Aqui por baixo. Era mó complicado. Aí pra subir eu tinha que dar aquele salto, né? E segurar. E subir devagarinho. Pronto. Agora com a escada ali fica mais fácil. Aqui. Eu vou de vez em quando desligo isso aqui, né? Porque ele não consome tanto... Tanta lava assim, né? E não acho que tem necessidade dele ficar ligado o tempo todo. E foi essa todas as mudanças. A única coisa que eu não mudei foi esse bloco aqui, ó. Que continua com o bestone. Porque eu acho que se eu tirar ele, vai quebrar o portal. E uma coisa que eu quero mudar também é esse portal. Porque ele tá mal posicionado. Ele tá dando esse bug também, né? Que eu não sei corrigir ainda. Ele tá mal posicionado. Toda vez que eu passo por perto aqui, ele aciona. E de vez em quando... Eu teleporto do nada, assim. Uma outra coisa que eu achei aqui... Enquanto eu pegava areia... E... Basalt daquele vulcão lá embaixo... Foi isso aqui, ó. Deixa eu chegar perto pra vocês verem. Essa coisa é maneira aqui, ó. Eu não sei... Como usar esse negócio. Eu sei que isso aqui não quebra. Olha lá. Não quebra por nada. Não faz nem aquela coisa, né? Mesmo que eu pegar a picareta, ó. Isso não quebra. Fica soltando raio aí. E parece coisa... Sei lá. Olha só. Faz até um barulho estranho, ó. Será que se eu pular aqui... Depois eu tenho que descobrir um jeito de como... Ativar esse negócio aqui, né? Eu vi... Aqui também tem esses... Essas pedras aqui, ó. Desenhadas. Que são adicionadas numa versão nova aí do Minecraft. Que eu não sei qual é. Eu também não sei como é que faz essas pedras com carinhas, né? Depois eu tenho que descobrir. E... Aqui tem algumas abelhas também que eu quero pegar. Ok. Vou voltar lá pra base. E a gente continua construindo as coisas. Beleza. A primeira coisa que eu quero construir aqui... Se chama... Eletrolisador. Ele é um item feito com... Um bloco de máquina, alguns fios e um circuito eletrônico. Eu já tenho todas as coisas aqui. Eu acho, né? Não, não tenho. Vou fazer aqui rapidamente alguns fios. Pra fazer um circuito. Eu vou precisar de mais um pouco também, talvez, né? Pronto. Agora eu vou fazer o circuito aqui. Rapidinho. Um bloco de máquina. E agora a gente pega os fios e coloca assim. Circuito aqui. E eu já tenho... Alguma dessas cápsulas aqui. Células vazias. E colocar assim. Aí a gente faz um eletrolisador. Isso aqui, ele é um item que praticamente aumenta a capacidade de armazenamento das MFs, Wattbox, etc. Só que eu acho que eu não posso colocar ele direto aqui. Eu não quero colocar aqui em cima. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mover tudo isso aqui mais pra cá. Vou botar esse cabo pra cá. Assim. Já volto. Ok? Agora eu vou tirar isso daqui. E vou colocar ele pra baixo. E não vai dar certo. Eu vou ter que trazer ele mais pra cá. Então, eu vou colocar ele aqui. Mas não é um lugar definitivo. Vou passar ele por aqui. Assim, eu vou precisar de mais um desses transformadores aqui. Ok. De volta aqui, eu acho que vai ser melhor fazer um upgrade nas coisas. Ao invés de fazer uma adaptação do que eu vou fazer. Eu vou fazer um upgrade de transformador. Como assim? Cada vez que eu coloco um negócio desse aqui, numa máquina, ele é capaz de aceitar um nível acima. Por exemplo, se ela é de baixa voltagem, eu colocar um upgrade de transformador, ela vai aceitar média voltagem. Se eu colocar dois, ela vai aceitar até alta voltagem. Entendeu? Então, eu vou fazer isso. É um pouco caro fazer isso, mas eu acho que vai valer a pena. Eu vou precisar de um transformador de LV. E alguns cabos de ouro. Já tenho tudo aqui. Vou fazer dois deles. Posso fazer assim, né? Beleza. Dois. Agora, eu vou precisar de vidro. Assim. Não. Vou precisar botar assim. Dois cabos aqui. Agora sim, eu coloco o vidro aqui. Não é? Aqui assim. E o circuito. Falta o circuito. Ok. Saindo dois circuitos. E entrando aqui. Agora a gente faz dois transformadores. E eu vou vir aqui e colocar na... Aqui no compressor. Vou colocar um aqui. E vou colocar um aqui no... No macelereito. Eu também coloquei todas essas carnes podres aqui. Pra garantir que os itens vão plugar certo. Veste que plugar errado. Eu vou colocar aqui. Mais um transformador. Agora eu não preciso mais dessa caixa aqui. Eu posso ligar direto. Média voltagem nela. Então, eu vou tirar aqui. Beleza. Vou pegar esses cabos que eu tenho aqui. E vou passar por baixo dessa vez. Passando assim. Eu vou ter perda... Um pouco de perda de... De EU aqui. Mas... Tudo bem. Ah, e faltou só... Dois, cara. Ok. Fazendo mais alguns cabos aqui. E espero que não exploda. Bom, não explodiu. Então, deu tudo certo. Aqui, o que que acontece? Eu tô transmitindo em média voltagem. Lembra que eu falei que a cada dois cabos a gente perde um EU? Então, isso aqui que tá acontecendo. A gente tá perdendo um aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mas, eu não tô muito... É... Não tô muito preocupado com esses EUs que a gente tá perdendo. Porque, mais à frente, a gente vai melhorar esses cabos aqui. E a gente vai parar de perder. A quanto maior voltagem a gente passar aqui, menos EU a gente perde. É por esse motivo que eu não tô passando baixa voltagem. Beleza. Agora... Quer saber? Eu achei que podia fazer de uma forma um pouco melhor e eu mudei. Eu passei cabo de ouro até aqui, em média voltagem. Botei o transformador aqui. Agora, esse aqui que funciona como se fosse uma caixa de bateria. Ele recebe 128 EU de uma vez. Guarda aqui. E vai transmitindo 32 para todos eles. Assim, eu acho que a gente poupa um pouco mais de EU. A gente não desperdiça à toa. E aqui eu tirei o transformador de todos eles aqui. Deixa eu botar a carne de volta. Não foi um desperdício de material porque a gente sempre usa as coisas para uma outra coisa, né? Provavelmente eu vou precisar disso aqui mais à frente. Então, não faz mal. Eu ter feito a mais agora. Então, eu vou colocar o Electrolyzer que eu provavelmente guardei, né? Ok, achei ele. Vou colocar ele aqui do lado. Agora, como é que ele funciona? Ele só de colocar do lado da caixa de energia, ele já está funcionando com ela. Mas, a gente precisa colocar células de água aqui dentro. E para fazer células de água, que vocês não lembram, a gente coloca estanho dessa forma aqui. Assim, a gente faz células. Deixa eu pegar um pouco mais aqui. Mais um pouco, né? E para fazer células de água, deixa eu achar um pouco de água. Ok, estava indo pegar água, mas está de noite, tem um Enderman aqui. Eu preciso de pérola do Ender. Então, vamos brigar com ele. Ah, não, 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 não. Atrás de mim, não. Ah, não conseguiu me acostumar a bater no pé dele, vai de ir no corpo. Bom, não vou ficar andando aí fora de noite, mas... Eu queria fazer uma coisa antes de eu ir dormir para pular a noite, né? Pular não, né? Eu vou fazer uma porta de ferro. É, eu decidi. Não adianta, cara. Toda hora que eu estava construindo isso aqui, entrava um zumbi por essa porta aqui, quebrando a porta. Então, já chega. Vou fazer a porta de ferro e vou fazer uma alavanca também, porque às vezes eu gosto de deixar essa porta aberta. Eu vou deixar a alavanca... Vou ter que tirar isso daqui. Aqui. Beleza. Agora eu vou colocar a porta de ferro aqui e espero que ela não feche na minha cara. Eu deixei aquilo ali aberto. Legal, ela fechou na minha cara. Não tem problema, não tem problema. Agora eu vou colocar um botão ali, né? Beleza. Pode fechar agora, né? E... Uma placa de pressão de madeira aqui. Madeira para combinar com o meu chão. Igual aqui. Quando eu quiser sair agora, beleza. Quando eu quiser voltar, beleza. E se eu quiser deixar a porta aberta, eu viro aqui. Beleza. Agora eu vou dormir aqui até ficar de dia. Ok. Cheguei aqui no lago. Eu gosto de pegar aqui, que eu não estrago o lago, né? Com aqueles fluidos malucos que ficam. Se a gente clicar com o botão direito, a gente já vai pegando. Tá vendo? O bom disso aqui é que ele faz destaque. Isso aqui é como se fosse um balde. A gente pode pegar líquidos com isso, mas ele coloca em células. Então a gente pode guardar várias células juntas. E essa é a vantagem desse negócio. Beleza. Agora eu vou subir lá em cima. Subir lá em cima, né? Ok. De volta aqui, né? A gente vai colocar as células de água aqui. E o que vai acontecer? Aqui está com muita energia. Muito mais energia do que ele pode acumular, né? O que vai acontecer? O Electrolyze vai pegar um pouco dessa energia e vai criar células de águas eletrocutadas. E quando a caixa de bateria estiver com pouca energia, ele vai transformar a célula de água eletrocutada em células de água de volta. É como se fosse uma outra bateria, só que um pouco mais lenta. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar fazer uma coisa com isso. Esse negócio aqui. O Centrifugue Extractor, que é o extrator, só que do grupo dos Advanced Machines. E a gente precisa de células de água eletrocutadas. A gente precisa de 7 delas. E é por esse motivo que eu estou fazendo elas. Eu estou só com duas borrachas agora. Não tenho mais nenhuma dos meus baús. E por isso que eu estou fazendo esse negócio. Quando ficar pronto os 7, eu volto. Beleza, já temos 7 aqui. Agora eu vou fazer uma máquina avançada, né? E para isso eu vou precisar de... Um pouco mais de ferro. Ok, vou cozinhar alguns ferros aqui, né? Foi tudo para o outro lado. Ah, deve estar vindo para cá. Beleza, vamos fazer aquele... Aquela liga metálica, né? Eu acho que é assim que se faz. Não, então isso aqui no meio. Assim. Caramba, sempre esqueço. Tem que fazer com bronze. Bronze. Agora sim, a gente coloca assim desse jeito. E o team embaixo. Por que a porta abriu? Fez um barulho de porta aqui. Eu, hein? Ah, já sei. É isso aqui, ó. Acho que quando ele imita o sinal de redstone, ele abre isso aqui. Ok, ok. Depois eu conserto aqui, ó. É a segunda vez que eu escuto. Eu penso que é um bicho, mas não é. Ok. Agora eu vou compactar aqui. Enquanto vai compactando aqui, eu vou extraindo... Carvão aqui. Eu tenho carvão aqui comigo, não tem? Tenho. Eu vou precisar de um pouco. Beleza, 16. Acho que é o suficiente, né? Vamos dividir igualmente aqui. Não foi tão igual. E assim... A gente faz duas placas de carbono. Vamos botar elas pra compactarem aqui. Enquanto elas estão compactando ali, eu vou tirar esse extrator daqui. Que eu acho que eu nunca mais vou usar ele. Beleza. Beleza, tudo pronto. Bloco de máquina. Assim. A liga avançada, sim. Isso aqui, aqui e aqui. E Electrolyzer. Pronto. Um extrator da linha avançada. Isso aqui é baixa voltagem. Ele também é de baixa voltagem. Então vai funcionar agora. Recebendo energia. Vai aumentar a velocidade naquele mesmo esquema. Eu provavelmente vou colocar algumas coisas aqui pra evitar que os itens caiam aqui, né? Pronto. E agora eu vou procurar a borracha. Olha só quanta coisa eu achei aqui dentro dessa project table que eu esqueci ela aqui. E um pouco de borracha. Vai dar pra fazer mais um item. Ops, eu percebi um erro que eu deixei. Tá vendo só? Esse aqui é um cano normal. Ele tá ligado aqui e tá ligado aqui. Isso é um problema grave. Por quê? Ele... O item que passar por aqui, ele pode vir pra cá, pra cá ou pra cá. Aleatoriamente. Se ele cair aqui, ele não vai acontecer nada. E o próximo item que cair aqui vai ser perdido. Vai ficar jogado aqui e se ninguém pegar vai sumir. Então eu vou trocar ele aqui por um Basic Logistic Pipe. E ele vai saber o que ele vai fazer com o item agora. Depois eu vou melhorar ele pra um igual a esse aqui. Que é o Iron... Iron Chassis, uma coisa assim. Beleza. Agora que eu tenho um pouco ainda de borracha, eu vou fazer mais um circuito. Assim. Vou precisar de um pouco de redstone também. Também tô com um pouco de redstone. Caramba. Mais um circuito. Agora eu faço uma torneira. Uma só. Uma bateria. Coloco dessa forma aqui e pronto. Agora eu tenho uma torneira de resina elétrica. E eu digo adeus pra essa outra torneira de resina de... Que acaba muito rápido, né? Vou carregá-la aqui, né? E vou procurar a árvore de borracha. Sabe? Vou aproveitar que eu tô aqui já com coisas. Eu vou fazer mais dois daqueles módulos. E vou fazer um item Sink Módulo. Pra fazer aquele mesmo esquema. Ih, faltou material. Preciso de mais coisa. Ok. Fazendo aqui o material que ficou faltando. Vou precisar colocar isso aqui. Redstone assim. E deve ter chegado já o Verde Cactus aqui. Beleza. Um item Sink Módulo. E agora mais um... Extractor Módulo. Eu preciso de lápis de lazuli. Que tá bem aqui atrás de mim. Coloco assim, né? Redstone assim. E Extractor Módulo. E agora eu vou melhorar ele para... O Mark 2. Fazendo aquela engrenagem. Que agora eu preciso de ferro. E ouro. Extractor Módulo Mark 2. E agora... Ops! Faltou uma coisa. Ih, será que eu vou ter ferro o suficiente? O que é o Mark 2? Não, eu não tinha ferro o suficiente. Então eu desci, vim andando pelo trilho. Até achar algum ferro. Não achei ferro. E descobri uma coisa. A lava que acabou. Isso é um problema. Mas não agora. Porque a gente ainda tem lava lá. Mas acabou a nossa fonte de lava. Significa que... A gente vai precisar achar mais lugares com lava. Que não é tão longe assim. Lembra que virando para lá tinha um... Quase um Mether de tanta lava. Mas a gente vai ter que resquematizar isso aqui. Vou procurar ferro aqui e já volto. Ok. Achei ferro. Um pouquinho de ferro. Vou mandar ele... Esse negócio mandar o carrinho de volta. Pronto. Assim ele vai levar o restinho de lava que ele tem ali. Pronto. Agora sim. A gente pode fazer um Chassis Pipe agora. Mark 2. E agora a gente já pode trocar isso aqui. Vou tirar isso daqui. Colocar o Chassis Pipe. Agora eu vou trocar... Vou colocar aqui dentro... Os dois negócios que eu fiz. Beleza. Aqui não tem nada para mandar ele procurar ainda. Porque não tem nenhum material. Mas assim que eu pegar a resina... Eu já vou ter. Ok pessoal. Cheguei aqui. Vou pegar... As nossas resinas. E vou cortar de vez essas árvores também. Porque elas já ficaram longe. Aqui eu não moro mais nesse buraco. E... Eu vou tentar pegar algumas mudas delas. E levar elas para perto de mim agora. Beleza. Voltei para cá né. Peguei bastante aqui resina. 50 resinas. 50 madeiras de borracha. E ainda 8 mudas de árvore de borracha. 9 agora. E agora eu vou voltar para casa. Assim que eu lembrar qual lado né. Eu acho que é para lá. É. Eu vou ver um waypoint aqui. Eu estava perto das aranhas. Certo. As aranhas estão para lá. Então vamos para lá. Vou jogar um portal para lá. Tum. Acertei. Acertei. É. É para cá mesmo. Um buraco ali. Vamos para lá. Caramba. Quanto bicho. Olha o Enderman aqui. Oi Enderman. Caramba. Cadê você? Não. Vem. Tem que bater no pé dele. Aham. Só não veio nenhuma perola do Ender. Beleza. Agora que estamos em casa. Eu vou vir aqui na minha máquina. E ensinar ela aqui. A. Procurar. Por. Madeira de borracha. E resinas pegajosas. Também dá para extrair rebento de árvore. Muda de árvore. De borracha. Mas. Eu não acho que é uma boa ideia agora. Assim que eu colocar aqui agora. Elas devem ir para lá. Foi demais. Muito provavelmente. Um deles vai entrar. E o outro vai voltar. Vamos ver. Ah lá. Lá vem ele. Entrou. Beleza. E o outro deve ter voltado. Isso aqui funciona assim. Lembra que uma resina forma três borrachas? Então por esse motivo ele tem três espaços aqui. Aqui a gente coloca os upgrades. Aqui a gente coloca a bateria se a gente quiser. Eu coloquei essas coisas aqui. Lembra? Para não ir para o lugar errado. E agora. As borrachas devem estar vindo para cá. Ou para cá. Ok. Entendi. Não estava saindo de lá. Porque eu não botei o extractor module. Para tirar do lado. Tem que tirar do lado. Agora sim. As borrachas estão saindo daqui. E daqui a pouco vai vir as madeiras. Se já não veio né. Já deve ter ido. Bom. Agora eu quero fazer um item. Que vai precisar de diamante. A gente vai voltar. A automação da mineração. Só que. Eu só tenho. Um diamante. O que não é bom. E por esse motivo. Eu vou precisar minerar. Então eu vou minerar agora. Meu contador já está marcando 29 minutos. E isso não é muito bom. Significa que daqui a pouco. A gente vai extrapolar o limite do episódio. Eu vou começar a minerar agora. Ver se acho alguns diamantes. E se eu achar. A gente faz isso nesse episódio. Senão a gente continua no próximo episódio. Beleza. Acabei de descer aqui. No final. Dessa parte aqui. E percebi que. O nosso pequeno tanque aqui também acabou. Ou seja. Esse aqui é o último. Tanque móvel. De lava que a gente tem. Então eu vou mandar ele embora agora. Para deixar o que ele pegou de lava lá em cima. E depois a gente vai resolver esse problema. E agora eu vou fazer o seguinte. Agora que eu estou com o scanner de OV aqui. Eu vou clicar com o botão direito. E ver que. Em área. Quanto de. O valor de minério que a gente tem por aqui. 87. 115. Aqui é uma área valiosa. Pelo visto. Eu vou ir andando aqui. Eu não entendo muito bem desse daqui ainda. E eu volto quando achar um valor muito grande. Ok. Voltei aqui para o 125. Porque esse aqui é o maior valor que eu achei até agora. O que eu vou fazer? Eu vou cavar uma área de 9 por 9 aqui embaixo. E vou ver tudo que tem aqui. E vamos ver o que é que esse negócio está apontando. Será que é carvão? Vamos ver. Haha. Estava cavando. Olha só o que eu achei. Moço Cobblestone. Lembra que fazia barulho pra caramba de zumbi? Então. O que será que é isso aqui? Não é mini dungeon. É dungeon de alguma coisa. De que? Zumbi. Olha quanto zumbi tem aqui. Pelo menos zumbi é fácil de matar. É mais fácil. E esse daqui está muito embaixo da minha casa. Olha só. Minha casa está aqui. Está aqui em cima. E o zumbi está aqui embaixo. Muito bom, cara. Dá para fazer uma coisa bem legal aqui. Deixa eu dar um jeito de passar aqui. Ainda tem aranha também, pelo visto. Essa área aqui. Espera aí, cara. Aqui tem zumbi e tem aranha ali. Que maravilha. Agora que eu me liguei, cara. Dá para fazer uma super... Uma super máquina de AXP aqui, cara. Só espero que eu não seja atacada por nenhuma aranha agora. Vamos ver. Cobri tudo. Acho que está tudo iluminado. Vamos ver o que tem no baú. Olha só quanta coisa. Nada muito demais. E nesse? Um carrinho. Devolviu um pedaço daquele carrinho que mergulhou na lava, né? Engraçado. E ali? Aquela água ali. O que é aquela água? Nada. E vamos ver o que a gente tem aqui ainda. 81. Vou continuar procurando aqui e ver o que tem mais por aqui. Ahá! Aqui, aqui. Esse valor estava muito alto, cara. Eu vim para cá. Essa parte aqui, olha só. Diamantes, cara. Esse aqui é muito bom, esse negócio. Quantos? Sem contar a quantidade de coisas que ele me fez achar. Me fez achar muito minério. Olha só. Quatro diamantes. Quatro. Seis diamantes. Seis. Tem mais algum por aqui? 57. Esse número ainda está alto. Vou continuar procurando aqui. Acho que achei o motivo dele ter dado esse valor alto. Ouro. E agora? 41 ainda está alto. Para a área que eu estou ainda está alto. Sabia. Estava ali, ó. Aí aqui eu vindo para cá estava ficando cada vez mais alto. E olha só. Diamantes. Agora vai ficar bem melhor, cara. Quantos agora? Quantos agora? Nove. Nove. Eu preciso de mais dois para o que eu quero fazer. Mais dois. Tem mais algum aqui? 23. Ficou baixinho agora. Então vou continuar procurando. Achei uma área aqui que está dando 164 e cada vez aumentando, hein? Acho que tem alguma coisa legal aqui. Aranhas, 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 aranhas. Eu tenho que me proteger dela. Agora. Ufa. Caramba. As aranhas sempre querendo estragar a festa, né? Tem alguma coisa aqui para elas terem feito isso. Lembra, gente? Não pode achar coisa boa que vem um monte de bicho. 168. Espero que não seja ferro. Bom, aqui tem urânio. Vamos ver qual... Caiu para 82 depois que eu quebrei o urânio. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ahá! Achei a coisa boa que estava ali. Não estava bem onde eu estava. Estava ali. Num buraco ali, mas o negócio estava para cá. Escondido perto dos Nicolaites. E quantos tem aqui? Dois. Três. Quatro. Tem quatro. Quatro. Diz que tem quatro. Mais algum? Quatro. Cinco. Vai. Fala aí. Água não. Quero mais diamante. Bom, acho que acabou. Quanto a gente pegou? Doze diamantes. Que é perfeito. Perfeito. No próximo episódio, a gente vai construir uma coisa que vai sozinha custar 12 diamantes. E vai me ajudar bastante, hein? Vai pensando o que é. No próximo episódio a gente continua. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, adiciona os favoritos e a gente se vê lá. Até mais.